Olá, eu sou Flávia Terzi e eu estou aqui para apresentar para vocês mais uma ferramenta da parceria American Crafts e Toque Cree, a encadernadora de furo quadrado, conhecida também como The Cint. Destrave a alavanca da máquina, escolha um tamanho de papel para o seu bloquinho, para o seu mini álbum, nesse caso eu vou usar 13 por 13 centímetros, marque o centro do primeiro papel com o apoio de uma caneta. Aqui eu vou furar 8 folhas de cardstock ao mesmo tempo, mas você pode furar até 25 folhas se fosse papel sulfite. É só você posicionar no centro da máquina, aperte os botões de acordo com o tamanho do seu papel, nesse caso eu deixei os dois da ponta sem apertar para deixar um espaço, e abaixe a alavanca para furar. Utilize a primeira folha arriscada com caneta para furar também a sua capa e contracapa. Preste atenção no sentido que ela vai ser usada. Conte o número de quadradinhos do seu papel e corte a mesma quantidade no seu aerô. Encaixe na lateral da máquina, coloque as folhas do seu bloquinho já furadas, depois coloque a sua capa e em seguida a contracapa, nessa mesma ordem. Para fechar seu aerô, mude a alavanca até o número correspondente ao tamanho dele. Encaixe seu bloquinho com o aerô na parte de trás da máquina, e é só baixar a alavanca para fechar. Para terminar, vire a contracapa para trás do seu bloco. Lembrando que a sua máquina possui um reservatório para lixo, uma régua móvel com medidas em centímetros e polegadas, e uma tabela e instruções que te ajudam na hora de encadernar o seu bloco. Espero que vocês tenham gostado dessa máquina, que vai ajudar vocês a fazer blocos, lembrancinhas, cadernos. Não se esqueçam de dar um like no nosso vídeo e de compartilhar. E a gente se encontra na próxima aula.